Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente tem uma resenha de produtos baratinhos que a gente consegue encontrar no mercado e assim deixa o cabelo maravilhoso, com brilho, com maciez e ainda ajuda no crescimento, auxilia no crescimento do cabelo. E se você tá chegando por aqui agora, não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo conferir essa resenha que tá babadeira. A linha que eu trouxe hoje é essa bomba de vitamina de banana. A linha é composta por shampoo, condicionador e máscara de 1kg. Gente, sério, olha isso. Pra vocês verem o tanto que eu tô amando essa linha, ela já tá assim quase na metade e o creme de 1kg tá quase acabando. De tão maravilhosa que é essa linha. A linha possui uma fórmula que é rica em nutrientes poderosos, que vai auxiliar no crescimento do seu cabelo. Os principais ativos dessa linha, a banana, que é um composto vitamínico essencial para deixar os fios mais fortes e cheios de brilho. A aloe vera, que vai trazer a nutrição e a hidratação pro cabelo. O óleo de rícina, que fortalece os cabelos e vai ajudar a auxiliar os fios a não ter mais... E o depantenol, que vai dar força e hidratação pros fios. Toda vez que vocês verem um produto que tem depantenol, vocês vão saber que ele hidrata muito o cabelo. Essa linha toda é liberada pra no-poo, low-poo, co-wash. Ela é vegana, exceto o shampoo. O shampoo, ele não é liberado. Apesar dele não ser liberado, ele é um shampoo sem sal. E a consistência dele, ele é um shampoo bem amarelinho. Ele é pelado também, ó. E você já sente a hidratação. Ele limpa muito bem o shampoo. Apesar dele conter sulfato na sua composição, esse shampoo de banana, ele foi um dos que eu mais gostei da escala até hoje. Eu lavo sempre meu cabelo duas vezes. E geralmente os shampoos, na primeira lavagem, ele costuma não fazer tanta espuma. Porque o cabelo tá bem oleoso, tá bem sujo. E esse, da primeira vez que eu já lavei ele, já fez bastante espuma. Na segunda vez que eu lavei, já fez mais espuma ainda. Todos os shampoos, eles são agressivos pro cabelo. Ele tem essas componentes que é pra limpar mesmo o cabelo. E acaba assim, retirando toda a gordura natural, boa do cabelo. Toda a hidratação que você fez. A máscara também é uma das minhas favoritas da escala. Que é essa de banana. A linha toda contém esse cheirinho de banana. Mas assim, é um cheiro bem suave. Dá pra perceber que é de banana mesmo. Mas ele não fica no cabelo, gente. Eu já tô testando essa linha, já vem um tempinho pra mim vir trazer resenhas pra vocês. Então eu já sei que ela pode ficar aí no primeiro, no segundo dia. Mas assim, depois, na hora que seca completamente, o cheiro fica imperceptível no cabelo. A máscara, ela é liberada pra no-pull, low-pull, co-wash também. Dá pra fazer pré-shampoo com ela. É assim, eu amo as máscaras liberadas da escala. Que elas têm muita sermentinha. Dá pra fazer várias coisas. E a consistência dessa daqui, ela é molinha, igual as outras, ó. Ela não é nem tão mole e nem tão dura, sabe? Ela é mais fininha. E eu adorei essa máscara aqui pra fazer co-wash. Gente, eu tô assim, apaixonada em fazer co-wash. Pelo menos uma vez na semana eu tô fazendo o co-wash. Geralmente é o dia que eu passo óleo de coco no cabelo. Depois eu lavo só com o co-wash, que deixa o cabelo maravilhoso. Pra fazer o vídeo, eu lavei com a linha completa. Igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Primeiro eu lavei com o shampoo. Duas vezes com o shampoo. Depois eu passei a máscara. Passei ela no cabelo inteiro. Igual vocês já viram fazer aqui. Eu passo e enluvo bem o cabelo. Por ela ser bem molinha, ó. Ela é super fácil de se aplicar no cabelo. E você pode aplicar e deixar de 5 a 10 minutinhos. Ou se você quiser fazer uma receita caseira, também pode usar ela. Ela não pesa no cabelo. Por ela ser mais fininha, ela não pesa. E também tem o condicionador. O condicionador tem o mesmo cheirinho também. E ele é bem fininho também. Igual a máscara. Pra mim o condicionador, ele é bem mais fininho que a máscara. E ele tem essa corzinha amarelinha também, ó. Você aplica esse condicionador no cabelo. Ele acontece aquele desmaia-fio, sabe? Se você faz o cronograma capilar, essa linha toda entra na etapa de hidratação. Ela vai devolver muito a água pros fios por causa do depantenol. E também por causa do aloe vera que tem na sua composição. E o óleo de rícino vai ajudar no crescimento do cabelo. Acabei de lavar a mão porque eu tinha colocado o condicionador aqui. E sabe quando você passa aquele creme corporal e fica com a mão bem macia? É essa a sensação que eu tô na minha mão. Essa linha toda vocês conseguem encontrar no mercado facilmente. E se você não encontrar no mercado da sua cidade, a Scala tá com loja online. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu já comprei na loja da Scala. Então assim, é um site super seguro. E chega super rápido também. Acho que quando confirmou o pagamento, foi coisa de uma semana. Já tava na minha casa os produtos. Eu não sequei ele, não finalizei com nada meu cabelo. E olha o tanto de brilho que essa linha deixou no meu cabelo. Sério. O shampoo e o condicionador, ambos tem 325ml. Que eu esqueci de falar no começo do vídeo, né? Mas os dois tem 325ml. E a máscara, eu já falei, né? Tem 1kg. Se vocês gostam desse tipo de resenha, que é mais um bate-papo, já deixa o seu like. Já deixa um comentário aí pra mim. Qual tipo de resenha você prefere? Se é essa daqui que eu comento aqui com vocês. Ou se é a que eu mostro como fica a textura no meu cabelo. Quando eu molho, quando eu lavo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo com as suas amigas. De se inscrever aqui no canal também. Que tem sempre vídeo de produtos baratinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!